Criamos o Programa Permanente de Desenvolvimento com a finalidade de agrupar ações para potencializar a criação de renda e a geração de empregos. Vamos, dentro desse programa, acelerar o processo de abertura de empresas e de eventos. Vamos expandir o programa de capacitação dos micro e pequenas empresas locais, incentivando a serem fornecedores da Prefeitura. Vamos reforçar as estratégias de comunicação para consolidar Limeira como a capital nacional da joia folhada, trazendo mais clientes e gerando mais empregos. Vamos incentivar o turismo histórico e rural, através de parcerias com as instituições de ensino e fazendas da região. Criaremos um ambiente para empresas inovadoras, como startups, através de projetos de educação empreendedora e de eventos, como Hackathon e Startup Weekend. Ampliar a presença de empresas de tecnologia, divulgando as condições estruturais locais, pois Limeira é um dos seis polos de tecnologia de informação do Estado de São Paulo.